O secretário executivo e ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, disse hoje que a expectativa da pasta é que a lei das diretrizes ou salamentárias deve ser entregue na próxima semana. Vamos conversar agora. Beatriz Manfredini está conosco. Oi, Beatriz, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, Pioto. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente. O secretário executivo e do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que eles vão entregar a lei de diretrizes orçamentárias de 2024 na quinta-feira que vem, dia 31 de agosto, que era mesmo o prazo máximo para que isso fosse entregue sem atrasos. Ele garantiu que esse projeto já está pronto, que o texto já está pronto e que no início da semana que vem só serão feitos alguns pequenos ajustes necessários e que o governo federal conseguiu cumprir a promessa de déficit zero, ou seja, que as receitas e as despesas estão no mesmo nível. A gente separou um trecho dessa fala do secretário executivo em evento no litoral de São Paulo. Vamos acompanhar. Vamos entregar na quinta-feira para o Congresso a lei orçamentária de 2024 com perfeito equilíbrio entre despesas e receitas com déficit zero. Isso vai ser entregue na quinta-feira. As estimativas de receita que foram feitas, para muitos casos, foram conservadoras nos vários projetos, nos vários trackings que a gente tem acompanhado. Então, eu acompanho isso de perto, a pedido do ministro. Transmito a vocês aqui essa segurança, essa tranquilidade de caminhar para buscar zerar o déficit do ano que vem no orçamento. Dario lembrou também que a LDO 2024 já será entregue com base no arcabouço fiscal, que foi aprovado recentemente pelo Congresso e que, segundo ele, será sancionado pelo presidente da República logo no início da semana. Neste evento também conversou com a imprensa o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que, entre outros assuntos, Bioto, citou que o governo federal e o BNDES pensam em conversar sobre um programa Desenrola para as empresas privadas, que também tem muitas dívidas. Falaram um pouco sobre o sucesso desse programa dentro do governo federal, que atualmente é para os consumidores, para a população, e diz que agora, então, nesses próximos meses, podem acontecer conversas para a construção de um novo Desenrola para tentar tirar empresas do endividamento. A gente segue acompanhando e voltamos a qualquer momento com novidades aqui na Jovem Pump.